O que está acontecendo? Fala para o nosso filho que quando eu sair daqui, vou levá-lo para a escola todo dia. Houve uma explosão no duto sobre o tanque A01, causando o derramamento de petróleo e o terreno irregular fez o fogo se espalhar. Vocês formarão uma equipe de ataque. É o meu sinal. Bom! Eles lutam pela família. Você não tem esposo e filho? Aí dá uma chance, vai! Por todas as famílias. Se os tanques químicos explodirem... Todas as oito milhões de pessoas na cidade estarão em perigo. Ninguém aqui queria que isso acontecesse. Entretanto, sacrifícios são inevitáveis. Preparem-se! Sim, senhor! Hoje, depois de terra e paixão... Desde o dia em que nos tornamos bombeiros, nos preparamos para fazer o sacrifício final. A Redenção em Tela Quente Tela Quente Tela Quente Tela Quente